Lálito, agora a gente vai conversar ao vivo com a repórter Nany Castelo Branco, ela que é do Grupo Diário de Comunicação de Manaus e vai trazer pra gente agora detalhes sobre esses ataques que estão acontecendo na cidade, depois que um traficante foi morto na cidade. A gente vai conversar com ela, a gente viu atos de extrema ousadia, né? Inclusive, eles tocaram fogo até num distrito policial. A situação como é que tá agora? A gente tá vendo aí atrás de você um pouco, pelo menos aparentemente, né? Um pouco tranquilo. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Olha só, a gente tá aqui no centro da capital de Manaus, onde o cenário é esse. A gente esteve aqui pra acompanhar a questão do comércio e como você bem citou, eu vou até mostrar aqui pra que vocês vejam, a área aqui no centro de Manaus é basicamente essa. Uma segunda-feira comum, o comércio ainda estaria funcionando normalmente, mas hoje os donos, na verdade, desses comércios foram obrigados a fechar as suas lojas mais cedo, mais cedo por conta do medo dessa onda de criminalidade que Manaus sofreu neste fim de semana. Então, eu recapitulo pra você como tudo isso iniciou. Como você bem citou, esses ataques criminosos, eles iniciaram na madrugada de domingo, após a morte de um traficante conhecido aqui, mas como Dadinho. Depois que os outros traficantes receberam essa notícia, eles atacaram aí vários ônibus aqui na capital, sendo que os ataques iniciaram na madrugada e foram durante todo o domingo, viu? Meu Deus. Então, a gente segue acompanhando uma situação bastante assustadora, um cenário de terror. A população vive assustada aqui na capital, com medo, porque esses criminosos foram tão ousados que eles, além de tocarem fogo nos transportes coletivos, eles invadiram agências bancárias, jogaram gasolina nos caixas eletrônicos, atearam fogo e fugiram. Então, a situação aqui é essa agora no centro da capital, tudo fechado. Ainda é muito cedo, ainda é cedo aqui na capital, mas tudo já fechou por conta dessa sensação de medo que a população está enfrentando. Naíne, e o Estado tem dado uma resposta diante desses ataques criminosos e que ações estão sendo feitas nesse instante? Só acrescentando, a gente tem até a informação de que o governador já solicitou as tropas federais, né, para reforçar aí o policiamento na cidade. Olha, é isso mesmo. Na manhã de ontem, no domingo, a cúpula da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas instalou um comitê de crise para aí definir as medidas para evitar, na verdade, parar com esses ataques criminosos. Esse comitê foi instalado ainda na manhã de domingo, mas durante todo o domingo, as ações criminosas continuaram aqui na capital, viu? Os bandidos invadiram aqui as agências bancárias e tocaram terror na cidade. Inclusive, eu vou chamar aqui para que a gente possa entender, para entrar nesse assunto aqui das Forças Armadas que o governo já pediu, em um desses locais que foi atacado por esses criminosos, foi uma praça que fica em uma rotatória recém entregue pela Prefeitura de Manaus. Essa praça, ela foi entregue na noite da última quarta-feira e foi alvo desses criminosos. Inclusive, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, esteve ontem ali, conversou com a imprensa e eu queria chamar agora um trechinho da fala do prefeito e depois eu trago informações sobre o governo do Amazonas já ter aí acionado as tropas militares. Amentável o que está acontecendo na cidade de Manaus no dia de hoje. Muitas estruturas sendo atacadas pelos marginais. O Estado não pode, não pode recuar. O Estado tem que aplicar a mão firme, tem que atuar com firmeza nesse momento. Já acionei pela tarde, conversei com o comandante militar da Amazônia, falei com o governador Luiz Solime, falava para ele, alertava para ele se estão fazendo isso durante a luz do dia, que pode vir durante a noite, pode ser muito pior. A delegacia já está sendo atacada. A invocagem é ali, ó, está mais do que na hora do Exército entrar nas ruas. Não se pode deixar que os marginais tomem conta. E eu quero fazer um apelo à sociedade. Ou a sociedade toma uma atitude contra as drogas para acabar com as drogas, ou as drogas acabam a sociedade. Esse é o momento de todos nós nos unirmos e termos, sim, a presença do Exército na rua para colocar esses marginais, esses bandidos nos lugares deles. Está certo. Olha, isso mesmo, vocês que acompanharam, essa foi a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que conversou com a imprensa logo após que recebeu a notícia, o ataque criminoso ali na Praça da Bola das Letras, como a gente conhece aqui na capital. Então, para que a gente entenda, esses criminosos, eles chegaram nessa praça, de acordo com a guarda municipal, em um carro, de uma maneira tudo, muito rápido, a ação criminosa deles, eles desceram, jogaram os pneus no monumento, tem lá, apiaram o povo, fugiram, sendo que eles chegam nesses locais aí armados. Então, o prefeito na noite falou aí sobre a Força Nacional e foi o que aconteceu. Ainda na noite de ontem, o governador pediu aí apoio à Força Nacional e divulgou hoje na manhã de segunda-feira para que ela venha aqui auxiliar para conter essa onda de criminalidade. Vale a gente destacar aqui que ele fez um pedido de caráter de urgência. O prefeito de Manaus citou ali na fala dele que as delegacias estavam sendo atacadas e foi exatamente o que aconteceu logo após essa fala do prefeito de Manaus. Um DIP aqui no centro da capital, inclusive, onde nós estamos, foi atacado por esses criminosos. Eles chegaram ali, atiraram e quebraram a parte, toda a parte de vidro da delegacia e em seguida fugiram. Então, uma situação muito absurda que aconteceu nesse fim de semana aqui na capital. Até o último levantamento da Secretaria de Segurança Pública que foi feito na manhã de hoje, cerca de 31 pessoas foram presas aí por envolvimento nessas ações criminosas que aconteceram aqui na capital. Também já aconteceram várias apreensões de galões de gasolina, né? Essas pessoas que são presas, as pessoas aí estão com... são pegas com 5, 4, até 6 galões de gasolina. São pessoas que estiveram ali fazendo todo esse ataque criminoso. Agora, Naine, como falou também o prefeito aí, esses traficantes, eles agem assim mesmo, as facções, eles chegam mesmo tocando o terror, que é com o intuito de intimidar mesmo a população, de afrontar as forças de segurança pública. Esse é o objetivo deles, atacam logo o transporte público no intuito de atacar também a população, que teve, inclusive eu soube que aí as aulas foram suspensas também, por conta da falta de transporte público. Agora, eu queria saber o seguinte, a gente sabe que a maioria dos ataques aconteceu aí na capital, mas teve também alguns casos no interior, Naine? Olha, a gente teve dois casos registrados em duas cidades aqui do interior do estado. em uma delas, os policiais, até que trabalham na cidade, chegaram a gravar um vídeo, é ali, relatando a situação precária em que eles estavam trabalhando, porque é uma cidade do interior que apenas dois policiais estavam ali no local. Então, a situação, ela se estendeu. A gente tem até um vídeo, dá pra gente soltar o vídeo das imagens dos policiais relatando isso. A gente imagina se na capital, onde toda a força policial atua de uma forma mais intensa, imagine esses ataques chegando em cidades pequenas do interior, muitas vezes de difícil acesso, com um efetivo policial muito pequeno. Então, a gente imagina se na cidade grande já teve esse alvoroço. Imagina isso no interior, hein, Naine? Muito complicado. É exatamente isso. Se na cidade grande a gente já tem um efetivo aqui, apesar de que o nosso efetivo é um pouco reduzido, porque já faz um tempo que não há concurso público aqui para a Polícia Militar, mas no interior a situação é muito mais precária. Como você falou, a ousadia deles é demais. Então, os ônibus chegaram a sair das garagens ainda na manhã de domingo, mas tiveram que retornar porque os funcionários ficaram assustados. Os donos das empresas também pediram para que os ônibus fossem recolhidos para evitar que acontecesse mais esse tipo de situação. Só para vocês terem uma noção, ontem, domingo, a frota de ônibus teve que ser recolhida o dia inteiro. Ontem não teve ônibus aqui na capital depois desses ataques. Então, os ônibus retornaram, voltaram a circular aqui na cidade, apenas hoje, por volta de uma da tarde, com uma frota bem reduzida. Apenas 30% dos ônibus estão circulando aqui na capital. Como ela bem falou, as aulas também foram suspensas. Uma situação bastante complicada. Obrigado, Naíne. Obrigado pelas informações. A gente lamenta, porque a gente imagina a apreensão da população de Ronaldo, nossos irmãos, com esse clima. E a gente espera que com a chegada da Força Nacional, tudo se resolva o quanto antes, para que as pessoas possam voltar à normalidade. Obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Amada. É muito triste ver as capitais do nosso país totalmente, eu diria, reféns do crime organizado, do tráfico de drogas, sem poder dar uma resposta, porque não tem efetivo, porque não tem organização, né? Aí precisa de um trabalho das tropas federais num momento como esse, né? Quando eles decidem tocar o terror, eles tocam verdadeiramente, viu? O prefeito falou que todo mundo tem que se movimentar nesse momento para não deixar eles darem a última palavra, né? Nem que seja através...